Fala aí pessoal, beleza? Marcio aqui pessoal, estou dando sequência aqui aos meus vídeos sobre dropshipping nacional, só para quem ainda caiu de paraquedas aqui, eu comecei uma sequência de vídeos do negócio do zero até ele funcionando, esse aqui é o terceiro vídeo da sequência, nesse vídeo eu vou abordar como que ficou o site, o site finas me entregaram essa semana, e quero mostrar para vocês qual sistema de gestão que eu vou estar utilizando, que é o sistema onde eu vou controlar meu estoque, vou controlar minhas vendas, enfim, onde vai o coração do negócio, tá bom? Caso você não seja inscrito no canal, dá essa forcinha aí para a gente, a gente não cobra nada para fazer vídeo, é só ajudar vocês, e sem mais delongas, vamos fazer o vídeo aqui, pessoal, vou começar mostrando o site aqui, é assim que ficou o site, Então os produtos aqui, as categorias, produtos em destaque, enfim, está um site que está 100% funcional, a única coisa que não está certa aqui são os preços, que eu preciso definir os preços por categoria, mas de resto está tudo certo, os banheiros com as marcas, fale conosco, é o e-mail real, o whatsapp, enfim, está tudo aqui, Se você quiser entrar no site agora e comprar com esse preço absurdo que está aqui, você me ajuda, pode comprar que não tem problema nenhum, mas ó, se eu quiser calcular o frete aqui, está funcionando, PAC e CEDEX, eu tenho parcelamento no site, parcelamento é pelo PagSeguro, e se eu clicar em comprar, o que que acontece aqui, ó, vem para a página de venda, página de compra, né, o carrinho, aí vai calcular o frete aqui, vai perguntar que tipo de frete eu quero, se é PAC ou se é CEDEX, tenta calculando aqui, ó, as opções de pagamento, Eu quero o CEDEX, aí ele vai calcular de novo, porque ele tem que incluir o preço na compra, aí você vai escolher aqui, caso você não queira se registrar, compra rápida, preenche seus dados aqui, um telefone celular qualquer aqui, enfim, vou escolher a forma de pagamento aqui, ó, clico em finalizar o pedido, Aí, ó, beleza, finalizou o pedido, está aqui o link para acompanhar o pedido, tudo mais, agora eu vou... Eu já já vou mostrar para vocês como que não aparece esse pedido aqui dentro da plataforma. Tá, eu já estou aqui dentro da plataforma, ó, você pode ver aqui, essa aqui é a página principal, toda vez que você acessar o administrativo do teu site, vai ser essa página aqui. Veja aqui, veja aqui, pedidos pendentes, está aqui o pedido, ó, o que eu comprei, o valor que foi pedido, a situação que está, né, eu não paguei, é um boleto que eu vou gerar. E aqui eu tenho todas as informações dentro do pedido. Ó, tem tudo aqui, ó, a data do pedido, o valor, a confirmação, ó, se eu mudar aqui, ó, para... Guardando o pagamento do boleto, ó, a tabela de preço que eu criei, vou chegar lá, vendedor ainda não cadastrei no vendedor aqui, e no mais todos os dados estão aqui, ó, o produto que eu estou comprando, a referência do produto. Então, vocês podem ver que é um site que já está 100% funcional, se alguém comprar hoje, eu já posso fazer a entrega do produto, obviamente que o preço está nas alturas, né, ainda não é a ideia, não era estar vendendo pelo site ainda. Ah, então, essa é a página principal da tua loja, o que que você tem de informação aqui, ó, as vendas, os pedidos, a situação dos pedidos, se você quiser fazer remessa de boleto, você consegue fazer, cadastro dos clientes, ó, você pode ver que aparecem os clientes cadastrados aqui, ó, eu fiz o cadastro, apareço aqui, ó, certinho. Aqui são os produtos, tá, então aí são duas categorias de produtos, vou mostrar para vocês aqui os estoques. Você pode ver que eu tenho um estoque da Rico Peças e da Evolução. Isso aqui é estoque virtual, né, são estoques que eu importei direto do fornecedor para dentro da minha loja, ou seja, eu não tenho esses produtos para vender. Esses produtos estão lá no fornecedor, quando vender eu vou fazer a compra e o próprio fornecedor vai enviar para o cliente. Então não sou eu que vou fazer esse processo aqui, de embalar e tudo mais. Eu simplesmente vou fazer o trabalho de entrar no site deles, comprar o produto e eles vão fazer a entrega. Então o teu trabalho vai ser entrar em contato com o teu vendedor, comprar o produto e enviar para o cliente. Se você clicar no nome do fornecedor aqui, ó, vai aparecer todos os produtos do fornecedor. Todos os produtos, o que tem em estoque, o que não tem em estoque, ó, tá tudo aqui, ó. Só esse fornecedor aqui tem 50, é, só esse fornecedor aqui tem 1.334 itens. Então, para um único fornecedor já é bastante coisa, né. Mas a gente pode ver o outro aqui, tá vendo, ó. A gente pode ver o outro aqui é Evolução, ó. Evolução tem bem mais produtos que a Rico Peças. Ó, 1987. Tá, isso aqui varia. Amanhã você vai entrar aqui e vai ter um valor diferente, depois amanhã e tudo mais. Porque eles vão substituindo o produto, colocando produto novo e tudo mais, ó. Mas tá tudo aqui, ó. Produto, categoria, o estoque deles, ó. Contém de estoque, se tem estoque reservado, se não tem. Tá, tá tudo aqui. Aqui em Marketing, é onde você cadastra vitrine, os... Enfim, os banners e tudo mais. Não vou meter isso aqui agora. E a tabela de preços que é a parte mais importante aqui da plataforma. Tá, você pode criar várias tabelas de preço aqui. Caso você vá trabalhar igual eu vou fazer, você vai ter que trabalhar com duas tabelas. Uma da web, que é o teu site. E uma pro Marketplace, que o preço é outro, né. Você tem mais taxa, tem comissão do Marketplace e tudo mais. Mas se você acessar aqui a tabela, ó. Aqui são todos os produtos que estão ativos na minha loja. Tá, você pode ver que eu coloquei margem de lucro aqui de 5... Nos dois primeiros, 50%, mas no restante é tudo 100%. Então, tudo que eu tenho aqui na loja está com 100% de margem. Eu posso ativar e desativar o produto na hora que eu quiser. Quer ver, ó. Deixa eu pegar esse código aqui. Vim aqui no site e pesquisar pelo código, ó. Apareceu aqui. Tá. Pode ver que é um produto aqui que está no site e tudo mais. Ó, o valor. 40,04. E o valor que eu tenho aqui, 40,04. O valor bate exatamente. Se eu clicar nesse olho aqui, ó. Eu desativo esse produto, ó. Tá, então o produto, ó. Você pode ver que ele já sumiu aqui da cabeça do site. Eu voltando aqui no site, ó. Atualizando a página aqui. Pode ver que o produto já não consta mais aqui. Tá, então é dessa forma que funciona o site. Você ativa os produtos. Eles vão aparecendo aqui. As categorias já foram todas criadas. Ele já vai entrar automaticamente na categoria correta aqui. E eu não vou precisar fazer nada. Eu simplesmente vou precisar subir o produto e definir preço. Aqui, integrações. Essa empresa, ela tem integração com dezenas de companhias. Tá, todas essas companhias aqui que você está vendo, ó. Bcash, BrassPress, BagSeguro. E não para por ele. Vai embora. Tem com um monte de gente aqui. Eu vou me prender no Marketplace. Que é o que a gente vai estar fazendo aqui. Tá. Então, como é que funciona o Marketplace aqui? Como é que funciona o acesso? Toda a distribuição desses produtos aqui para os Marketplaces se dá através da Skyhub. O único que não dá é o Mercado Livre. Pode ser pela Skyhub também. Mas você teria que pagar uma taxa, se não me engano, R$400. Para a Skyhub. Para estar vinculando o Mercado Livre também pela Skyhub. Mas se você pagar a plataforma aqui, você pode fazer de graça. Tá, então você clicar aqui em anúncios. Você vai ver que todos os anúncios que eu ativei na minha tabela de preço estão aqui. 2.000 produtos estão ativos aqui. Tá tudo aqui. Clicar na referência ele abre a tela do produto. Todas as informações. Foto. Descrição. De qual fornecedor que ele está. Em qual fornecedor que ele está. Valor, enfim. Tudo. Se eu quisesse vincular ao Mercado Livre, era só clicar aqui. Que ele automaticamente já apareceria anunciado no Mercado Livre. A gente vai chegar lá no próximo vídeo. Beleza? Só queria dar uma pincelada aqui para vocês da loja. No próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo aqui na WNA. Eu vou mostrar aí como subir os anúncios nas plataformas e tudo mais. Mas hoje eu quero falar para vocês desse carinha aqui. Do Blink. Antes de falar do Blink ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa na Skyhub. Esse aqui é a Skyhub. Que é onde eu mando todos os meus produtos para distribuir nos marketplaces. Então se você vir aqui em produtos. Gerenciar os produtos. Você vai ver que eu tenho todos os produtos aqui. 1924 produtos que subiram para cá já. Ah, então você pode clicar em qualquer produto aqui. Clica na lupinha aqui do lado. Também aparece que é o SKU, que é o código dele. Descrição, tudo mais. Está tudo aqui. Todas as informações do produto estão aqui. Uma vez que as informações estão aqui. Você precisa jogar esse produto para os marketplaces. Quer ver? Eu vou te mostrar para vocês uma coisa aqui. Hoje em dia funciona assim. Automaticamente quando você subir o produto aqui para a Skyhub. Vai aparecer lá no marketplace. E aí você tem que ativar o que você quiser de produto. Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro da B2W. Eu já abri minha conta da B2W. Para estar fazendo as vendas no marketplace. Pode ver aqui. Onde é bem preso. E se você vir aqui nos produtos dentro da B2W. Você vai notar que eu tenho todos os produtos aqui. Todos eles cadastrados. Como é que funciona aqui dentro da B2W. Primeiro você checa o produto aqui. Ver se está tudo certo. Se tem alguma. Alguma. Indicação aqui para você alterar. Caso eu não tenha. É só você clicar aqui na flechinha para baixo. E conectar o produto. Em 10 minutinhos ele está aparecendo lá no site da Americanas. No Submarino. No Shoptime. Para vender. Beleza? É só fazer isso galera. É bem fácil. Igual isso aqui. Tem uma lista vermelha aqui. Deve ter alguma coisa para corrigir. Não tem imagem válida. Aí você tem que corrigir o produto. Então assim. É um trabalho de formiguinha. É um pouquinho demorado. Mas. Só faz uma vez. Uma vez que você resolve isso daqui. Está apto para vender. Beleza? Eu só queria mostrar para vocês isso daqui. Mas o foco de hoje não é isso. Quero mostrar para vocês aqui o Bling. Eu voltei a mexer com o Bling agora. Com essa loja nova. Fazia tempo que eu não mexer com o Bling. E fiquei bastante surpreso com o aplicativo. Com o sistema. Está bem completo. Está bem fácil de mexer. E sem dúvida é o mais barato aí do sistema. Então o que vocês precisam saber. O Bling. Ele. Da mesma forma que a WDNA. Ele integra com. Dezenas de plataformas. Inclusive com os marketplaces. Então o que eu fiz aqui. Vou começar mostrando para vocês aqui os cadastros. Se você vir aqui em produtos. Você vai notar que eu já subi alguns produtos aqui. E da onde que eu peguei esses produtos? Lá. Da WDNA. Direto da WDNA. Então para mim poder subir para os marketplaces. Eu preciso. Eu preciso ter a WDNA. Não necessariamente. Porque uma vez que você esteja cadastrado com os fornecedores. Você pode solicitar as tabelas de preço dos mesmos. E aí está vendendo. A única questão é o estoque. Que ele não vai ficar atualizando sozinho. No caso aqui ele vai estar atualizando sozinho. Outra coisa bacana. A WDNA não dá suporte a Shopee. Mas com a Bling. Eu consigo pegar esses produtos que estão aqui. E jogar lá para a Shopee. Então eu consigo otimizar a minha operação aqui. Tendo mais um produto. Se você clicar aqui. Você vai ver. É o cadastro completo do produto. O estoque. Qual que é o fornecedor. A imagem. Enfim. Está tudo aqui. É o cadastro completinho. Você vem aqui em clientes e fornecedores. Eu cadastrei aqui a Receita Federal. Só para fazer um exemplo. Então. Tem todas as abas aqui. Para você estar cadastrando os seus clientes. E tudo mais. Cabe ressaltar aqui que. Quando você importa o pedido. Do Marketplace. Já vem todas as informações. Quando você faz uma venda. Já vem todas as informações. Ela vai aparecer aqui em pedidos de venda. Igual. Eu criei uma venda aqui. Então aqui nessa venda. Já tem todas as informações. Tudo. A forma que você pago. É o que a pessoa comprou. E tudo mais. Então é bem completinho. A plataforma. Uma vez que você tem as vendas. Você pode gerar a nota fiscal dos pedidos. Você pode imprimir aqui o pedido. Se você quiser. Ter uma. Uma referência. Etiqueta de transporte. Pode estar imprimindo. Por exemplo. O mercado envios. E o mercado. E o. B2W envios. Você pode estar imprimindo aqui. Por dentro do Bling mesmo. Tá. Ele tem um controle financeiro. Bastante sólido aqui. Você vem aqui nas finanças. Você consegue estar lançando tudo. O que você quiser. Eu lancei três despesas aqui. O valor da WNA. Uma multa que eu tomei da empresa aqui. E a mensalidade que eu estou pagando da WNA. Tá lançado aqui. Eu consigo ver aqui. Por contas. Por exemplo. Eu quero ver da construtora. Eu não tenho nenhuma entrada da construtora. Então não vai aparecer nada. Do caixa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no caixa. Caixa tem aqui. Três entradas. Você pode ver aqui. Está aqui os valores. Tudo certinho. Tá. Então. Dá para você fazer um controle bem legal. Ele do teu negócio. Sem ter muita dificuldade. Você pode cadastrar contas a pagar. Contas a receber. Toda vez que você faz uma venda. Ele vai aparecer aqui em contas a receber. Você tem que estar formalizando. A operação aqui. Pode fazer remessas. Pode fazer remessas. Caso você trabalhe com banco fazendo remessas. Pode ir trabalhando com remessas e retorno. Contabilidade. Caso você queira já se conectar direto com o teu contador. Cada vez que você emitir uma nota fiscal. Automaticamente vai para o teu contador. De forma fácil e prática. Consegue tirar relatório. Cadastrar os vendedores. Lista de preço. Fornecedor. Enfim. E aqui. É aqui que você configura o aplicativo. Tem todas essas funções aqui. Eu não vou entrar agora nos pormenores aqui. Quero mostrar para vocês aqui a integração. Mostrar para vocês aqui as integrações. Olha a quantidade de site que integra com a Bling. Então basicamente. Toda venda que você fizer na Mercado Livre. Vai cair no Bling. Toda venda que você fizer na Amazon. Vai cair no Bling. Toda venda que você fizer na... Se você quiser vender na AliExpress. Você pode estar vinculando aqui ao Bling também. Shopee. O e-commerce. Caso você tenha um site com o WordPress. Inclusive. Caso seja do interesse de vocês. Eu posso estar mostrando como fazer um site no WordPress. Igual a esse aqui. Eu comecei a fazer esse site aqui. Eu ainda não terminei. Mas esse site aqui. Foi eu que fiz inteirinho. Do zero. Até maluco aqui. Também é um site 100% funcional. Com captação de e-mail. Os produtos. Tem até os efeitos aqui. Categorias. Enfim. Até o Instagram aqui. Está cadastrado aqui. Se você clicar no produto aqui. Funciona muito bem. Particularmente eu acho esse site aqui. Mais bonito do que o que eu paguei para fazer. Mas como eu não conseguia vincular. Ele não adiantava. Mas se você fizer um site aqui. Por exemplo. Você não tem dinheiro para estar pagando WNA. Pode muito bem criar um site. Se cadastrar nos fornecedores. Pegar as tabelas de preço. Vincular lá no Bling. E estar jogando aqui para dentro do teu site. E para os marketplaces. Também funciona. Então caso vocês queiram aí. Só deixem nos comentários. Que eu faço o tutorial desse site. Ah então é isso galera. Loja integrada. Meu. Tem 500 coisas aqui. Beleza? Então eu vou estar utilizando o Bling. Para estar controlando o meu negócio. E nos próximos dias aí. Na segunda-feira eu vou subir um vídeo. E eu já vou estar subindo os produtos. Para dentro dos marketplaces. Quero mostrar tudo para vocês aí. Para que vocês entendam como é que funciona. E se Deus quiser aí. Em mais umas duas semanas. A gente já está vendendo. E aí nós vamos estar falando de dinheiro. Nos próximos vídeos. Beleza? Eu não me aprofundei muito ainda na plataforma. Quando eu começar a subir os produtos. Que é o que vocês realmente precisam saber. Porque basicamente tudo vem pronto na plataforma. Você só precisa vincular os produtos. E definir preços. O resto. Praticamente eles fazem tudo para você. E eu quero mostrar para vocês como faz isso. Tá bom galera? O vídeo era esse. Mais um apanhado aqui do sistema. Dois sistemas no caso. E caso fique alguma dúvida aí. Pode deixar nas perguntas que eu vou respondendo. Grande abraço para todo mundo aí. E aí E aí Obrigado.